Hoje estamos em Camutanga, na festa de reis, hoje dia 6, né? Estamos aqui voltando às origens, né? Voltando às origens da festa, aonde a equipe maluca começou. Estamos com o meu amigo César de Melo, César Positônio, fazendo o trabalho hoje para levar uma imagem aqui da cidade de Camutanga para o mundo inteiro também, onde está começando a equipe maluca se deslocar para outra cidade. Faz quatro anos que o nosso site está no ar. Começamos em Camutanga. César de Melo foi quem começou aqui fazendo no blog, meu amigo César de Melo, o parceiro. Começamos na época, eu não fazia parte da equipe maluca. Nem era repórter, nem nada. Estava começando. Meu amigo César de Melo começou com o blog. E aí, César de Melo, como foi que começou a equipe maluca aqui em Camutanga há quatro anos atrás? A gente começou com um convite, né? De Elias, que foi montar um som aqui, a banda também. Aí chamou a gente, bora César, lá para Camutanga. Ele foi com o maior sucesso aqui dentro. Camutanga, o pessoal da banda, o pessoal da prefeitura. Peço uma união aqui dentro de Camutanga. E botando para cá, depois de quatro anos, né? E como começou assim? Qual foi a ideia de botar as fotos, botar os vídeos? Vídeo não, porque não tinha vídeo, tinha só fotos, né? Aquele celularzinho pequenininho. A ideia foi assim, brincadeira, vamos brincar, tirar foto, a gente começou a vir uma brincadeira. Mas quando eu comecei a participar também, começou por uma brincadeira, né? Chegou e foi entrevistar o Wesley do Garoto Safada, foi a primeira entrevista, Luiz Mota. Tinha saído do hospital, né? Tava até doente, né? Tava muito de tinta, chegava até poucos dias. Mas, graças a Deus, hoje temos quatro anos de trabalho, quatro anos de acesso, quatro anos de pessoa visualizando o nosso site, levando a imagem da nossa cidade e outras mais. Agradecer ao pessoal que acessa o nosso site. O produtor também está aqui. Porque aqui a gente não deixa de não ter sempre um produtor para orientar. Aí acessa a possibilidade. Ele querendo se ver. Ele hoje está trabalhando se de grafista. Temos sempre alguém para orientar. Então, nós queremos agradecer ao pessoal que acessa o nosso site. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. As pessoas que participam aqui, que estão sempre aí acessando. Nós agradecemos de coração. E hoje estamos aqui em Camutanga para fazer a cobertura do evento. Vai ter conosco hoje o bonde do Brasil, não é isso? De forró sacaninha. De forró sacaninha. E sim, agradecer ao pessoal dos Estados Unidos, que é um dos países de fora do Brasil, que estão acessando mais a gente. É, agradecer aí os nossos irmãos, né, lá dos Estados Unidos, os nossos amigos lá, que acessam o nosso site. Temos vários países acessando nós. Então, devemos agradecer. Agradecer a você de coração. E agradecer também aos nossos amigos, né, os conterrâneos da nossa cidade. Também que acessam a sala de Macaparana. Agradecer ao prefeito, agradecer a rapaziada. Agradecer a todo mundo. Está aqui meu amigo César Pocidoni. Hoje a gente vai fazer um trabalho diferente, né. Hoje o trabalho é diferente. Esse aqui é meu amigo César Pocidoni. É um dos caras que está sempre conosco. É o que edita os vídeos, que coloca no site, né. Cinegrafista, editor dos vídeos. Enfim, a gente cada um tem uma função, mas uma função de unidade. Hoje nós estamos aqui com o César. E aí, César, o que você acha de estar fazendo parceria aí conosco nesse site? Me diga aí. Cara, desde o primeiro momento que a gente surgiu com a ideia, que foi aqui em Camutanga, quase quatro anos atrás, foi um sucesso. A gente veio com o blog, postou as fotos. No outro dia tinha mais de 500, 600 emissões. Você não me recorde bem. É, e assim, é em frente. Sempre a gente está investindo em qualidade. O pessoal gosta muito de casa desse jeito, né. Mas você não sabe quem está por trás da câmera, quem está por trás da edição. É. Quem está sempre na frente sou eu, né, que sou o mais bonito, né. A maioria dos vídeos sou eu, que é dito. Ele fica perreando o tempo todo. Porque tem que ser, sabe por quê? Para levar qualidade para o mundo inteiro. Então, para isso, a gente está aqui hoje. Estou feliz de estar com a equipe. Estou feliz pelo trabalho que eu faço. E eu quero agradecer, como eu disse, eu quero agradecer a todos vocês que acessam o nosso site. Agradecer aos amigos, aos meus irmãos, aos colaboradores, aos patrocinadores. Agradecer ao prefeito lá da minha cidade, a Paquinha, a primeira-dama socorro, a secretária Grausinete, né, que nos dá apoio também, a Luís do Sepra. Enfim, a todos os nossos amigos lá de Macaparana, né. Está aí, ó, os dois aí, brincando. Hoje estamos só brincando aqui, em Camutanga. Então, gente, a gente vai fazer a cobertura, depois colocamos tudo no site, para que você possa ver o trabalho da equipe maluca. Valeu. Um abraço, né, César. César está vindo para cá. Está vindo para cá. Ah, então, quero agradecer. E lembrando, nosso povo Tarantão. É, né. Olha, somos meus amigos, a gente somos irmãos. Somos conterrâneos, parceiros e irmãos. Então, a gente está aqui. E obrigado, meu Deus, por mais um trabalho. Obrigado a Deus, por tudo que Ele tem nos dado. A alegria de viver, a alegria de estar aqui contente, sorrindo com essa rapaziada, né. Cada um com seu estilo, cada um com a sua qualidade. Para tirar bem bonitinho. Fiquei bonito. Então, pronto, beleza. Estão sempre brincando comigo. E assim é a vida. Daqui a pouco, a gente está aí com o Bonde do Brasil, fazendo a cobertura do evento, para levar para você, aonde você estiver. Bom, pessoal, da Princesa Serrana de Timbaúba, Princesa Mil. Nós estamos com o Ricardo Nascimento. E eu gostaria que tu falasse do teu trabalho e qual é a dificuldade que um radialista tem. Porque eu também sou isso. Você quer saber qual é a dificuldade que um radialista tem. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade aqui do Lula, Esmota, já vou me apropriando do microfone. É hábito, né. Mas é isso. Primeiro, eu quero parabenizar o trabalho de vocês. E como vocês mesmos sabem, a dificuldade de fazer o trabalho, trabalhar com comunicação no interior é muito difícil, né. Principalmente porque a gente tem algumas limitações. Mas, no diminuir dos problemas, é muito gostoso, né. A gente poder interagir com pessoas, trabalhar com o público, levar alegria. É bom demais. Então, esse é o que gratifica o trabalho da gente. Na Princesa Mil, tu faz o que lá? Qual é a tua função? Qual é o teu programa? Trabalha em que? Bom, todos os dias, das duas às quatro da tarde, nós temos o programa Show da Tarde, né. Programa de entretenimento, programa que é onde tem a participação do ouvinte, a gente toca música em variados estilos, a gente tem a Hora do Rei, claro. E não pode deixar de fora. Não pode ter naquele momento, é o momento onde as pessoas saudosas gostam mesmo, né. Quem nunca teve um momento regado ao rei, Roberto Carlos, né. As músicas do rei. Com certeza. Principalmente a gente quando vai ficando mais maduro, né. Vai ficando mais madurinho, aí vai recordando o passado. É, eu sou de Xuxa pra cara, né. Eu não sou tão velho não, né. Não, mas eu não quis dizer que você era velho não. Eu quis falar só maduro. Velhinho, isso é outra coisa. Mas é isso, cara. É muito legal fazer esse tipo de trabalho. Trabalhar com o público, principalmente a fazer rádio no interior, você tem que ser dinâmico. E aí, a gente consegue isso. A rádio tá aí há 36 anos no ar e a gente consegue, com certeza, levar alegria pra o público. Eu também trabalho em rádio. Eu trabalho na Macaparana FM, acho que com 17, 17 anos. Eu trabalho com forró, estilo diferente do seu. Mas infelizmente eu aproveito os embalos às vezes e de vez em quando pra curtir uma boa música. Eu tô sempre na internet, pesquisando as músicas que eu posso recordar. Eu comecei no brega. Porque não existe programa melhor. Mas brega é muito gostoso. O brega não pode, de maneira nenhuma, sair da programação, não. Porque brega é nossas raízes. É como forró, né. Você trabalha com as duas raízes da situação. Eu comecei no brega. Então, eu quero parabenizar você pelo trabalho de vocês. Eu posso dizer isso porque eu também faço parte e sei qual é a dificuldade. Eu perguntei só pra perguntar. Eu sei qual é a dificuldade que um radialista tem. Muitas vezes você chega lá com a cabeça, tá lá, tranquilo, ali. Mas de repente chega uma nota de falecimento. Um colega seu aí bota você lá pra baixo. Que eu sei disso. Eu já passei várias vezes por isso, né. E assim a gente sabe a dificuldade que um radialista tem. Não é questão, às vezes, financeira, que a gente vai fazer o pessoal. Não. Eu não me preocupo com isso, não. Eu me preocupo com o meu bem-estar e agradecer. E levar uma boa música pras pessoas que estão vindo. Porque o radialista hoje ele trabalha pra ele não. Ele trabalha pros outros. É verdade, é verdade. Porque quando você passar a trabalhar pra você seu programa não presta. É verdade, é verdade. Você é conhecedor. A gente... É muito fácil a gente conversar com pessoas que conhecem principalmente do segmento do nosso trabalho. É gratificante poder bater um papo com a pessoa que faz e leva alegria todos os dias, né. Então, somos colegas. Com certeza, estamos conterrando somos parceiros. Tem mais um aqui, ó. Hoje a gente tá equipado só com o pessoal da Princesa, viu. Como é teu nome? Meu nome é Lucilio. Lucilio Nascimento, né. Mais conhecido por Lucilio Nascimento. Lucilio Nascimento. Me diz aí, como é que você tá achando hoje que tá nessa festa aqui? Na realidade, é um prazer estar juntos nessa cobertura através da Princesa Mil e a Web Rádio, né. Estúdio E daqui de Camutangue. Apresentando esse trabalho eu acho excelente. Aí fizeram uma parceria e tá transmitindo. Na realidade, a parceria que deu certo, né. A dobradinha que deu certo e tá uma maravilha. Pronto, e a gente tá só aqui sem pé. Entrei pra cá hoje, tá todo mundo aqui. Todo contentinho, ó. Rapazes, eram todos felizes da vida. Saindo de Macaparana, vindo conhecer com as pessoas novas. Então, ó, gente, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho e agradecer, né, pela entrevista, né. Pelos conterrâneos, né, porque são companheiros e conterrâneos. São próximos. Eu sou filho natural de Imbaúba, né. Estamos aí, ó, vizinho. Pô, e aí eu quero primeiro agradecer, né, pela oportunidade de poder, né, contribuir pra esse trabalho, pra essa cobertura brilhante que você tá fazendo. E claro, né, eu acho que o nome do site, né, é Equipe Maluca, né. É Equipe Maluca. É Equipe Maluca. Então dá até pra dar um gritinho, né. É Equipe Maluca. É. Agora, é porque a gente, olha, a gente, como eu disse, se não for maluco, a gente não participa desse trabalho. É gratificante, é. Temos dificuldade, temos. Temos problemas, temos. Porque não tem que não ter. Eles, às vezes, dizem que eu sou muito avexadinho, sabe. Eles têm ideia que eu sou avexadinho. Mas nem não. É porque pra você levar um bom trabalho, você tem que ter boa cabeça, tá sempre em dia, tá com tudo ok, porque eu não levo, como eu disse a você, não levo minha imagem pra não. Eu levo a imagem pro pessoal que ia ver. E eu acredito, eu não sei se você já foi entrevistado pelo algum site. Já tivemos, mas você já teve vídeo, não, assim, não. Já, já, já teve algum trabalho voltado pra isso, o pessoal de Timbaoba. Mas vai ficar direto no YouTube, não. Ah, não. Isso aí. Você vai direto ir pro YouTube, viu, velho. Não tem por de correr, não. Vai ficar lá no YouTube. Fica lá. Todos os vídeos nossos, que a gente faz, fica lá no YouTube pro resto da vida. Qualquer tempo, que um dia pode, que a gente vai embora, que ninguém sabe o dia que vai, mas a filmagem vai ficar lá pro resto da vida. Entendeu? Então, pronto. Tá lá registrado, vai ficar no YouTube a imagem de vocês. Ficou um corpo errando lá de trás. Aquilo ali, ó. César, vem cá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui é o seguinte, trabalhar com comunicação é assim. Sempre tem um lá escondido por trás do balcão. É como você. Até o Segrafe, deixa aqui, ó. E aí, como é que você tá achando pra vir na cobertura desse evento? Olha, meu amigo, a gente tem o maior prazer de estar aqui mais uma vez, mais uma noite, fazendo essa grande festa, que é a festa de reis aqui na cidade de Camutanga. E agora eu tenho o prazer de estar junto com vocês aqui na cidade de Camutanga fazendo essa festa. Então, pronto. A gente tá aqui também pra fazer a cobertura do evento, participar com vocês e colocar a sua imagem que você tava lá escondidinho, pensando que ia ficar de fora. Ó, vai não, vai ficar de fora não. Eu fiquei preso aqui ontem a noite inteira aqui atrás dessa bancada, mas pra mim é muito prazeroso. Eu gosto de fazer o que tá fazendo. Olha, quando a gente faz um trabalho com amor, vale a pena. O trabalho engrandece. Com certeza. E a gente fazendo o que gosta, tudo fica mais legal. Exatamente. Então, tá aqui, ó. Eu não tô perguntando o nome dele, mas como é teu nome? É, Romildo Ferreira. Ó, tá vendo? É tudo... Ei, esse é todo mundo importante, é tudo locutou, viu, véi? Pode pensando que é um coitado, não, é tudo locutou. Gente carinha, gente que tem ideia na cabeça. Tá bom, então. A gente agradece a você por fazer parte aí do nosso grupo, né? E vamos ficar juntos aí durante toda a noite. E a gente só manda um abraço a todos vocês, toda a equipe, que estão trabalhando aí com a cobertura. Muito obrigado,